Bem, lá vem lançamento, botou na área, subiu o Charles, tocou de cabeça, gol! Charles, explode o torcedor do Rio Branco aqui em Americana. Bola levantada, muito alto, olha só, subiu na boa, consciente por cobertura, deslocou, tirou do barco. É boa abertura, hein? Evair se mandou o Euler, cresceu aqui pela esquerda, encarou a marcação, vem pro pé esquerdo, levou na linha de fundo, vem o cruzamento na boa, passou, Paulo Nunes ajeitou, pintou, gol! Paulo Nunes, pra explodir o torcedor do Palmeiras. Olha o Palmeiras como chega, Paulo Nunes na área, vem lançamento pra ele, gol! Paulo Nunes, pra explodir mais uma vez o torcedor palmeiras em todo o Brasil, de novo com o Euler. Vamos até 46, o Charles partiu, escapou de dois, botou na frente, tá na área, devolveu, bateu de primeira, gol! O Daí, empata o Rio Branco de Americana, com 46 e 20, jogada do Charles. Lá vai o Júnior Baguiano, lá vem a bomba, passou, Rogério bateu, gol! Lá vai o Júnior Baguiano, pra explodir, de novo o torcedor do Palmeiras. Júnior Baguiano passou pela bola, dava a pinta do Alex, Rogério. Mas para, já tá lá komento... Então, você se chama Geiya, Porto e... Obrigado.